Galera, antes de começar o vídeo, eu queria recomendar para vocês o curso que a Mayara Rodrigues está lançando para ensinar vocês a desenhar animes e mangás. Se você tem interesse em aprender ou melhorar suas técnicas, clica no link que está na descrição que você vai direto para conhecer o curso e vocês estão vendo aí o canal dela. E na moral, ela desenha demais. Quem me acompanha há mais tempo ou quem me segue no Instagram sabe que eu gosto bastante de anime e mangá, sabe que eu gosto de desenhar. Com certeza você já deve ter visto algum desenho meu no Instagram perdido lá. E eu vendo os desenhos dela, eu fico de boca aberta. Então se você quiser conhecer o canal da Mayara Rodrigues ou quiser conhecer o curso dela, o link vai estar na descrição aí. Dá uma passada lá no canal também, comenta no último vídeo dela, fala que você veio pelo canal Geek Mix. Assista os vídeos para você ter uma ideia de como funciona e quem sabe não te dá uma inspiração a mais. Então não esquece que o link está na descrição e vocês sabem que se eu recomendo alguma coisa para vocês aqui é porque eu acho que vale a pena. Eu acho que é legal para vocês e eu vejo bastante gente falando que curte anime, curte mangá. E eu acho que com esse curso da Mayara e com os vídeos dela você consegue aprender também. E não esquece mais uma vez que o link está na descrição, só clicar lá. Nem que você não tenha interesse no curso ou só queira visitar para dar uma conhecida, pelo menos clica aí. Vamos dar uma moral para a garota porque ela manja muito e eu gostei bastante do trabalho dela. Beleza? Bora para o vídeo. E aí galera ligada no Geek Mix? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne e de volta com mais um vídeo de Fortnite. E rapaz, é amanhã. É amanhã. Se você viu meu vídeo jogando Fortnite no Nintendo Switch hoje, você já viu essa mensagem, esse aviso de que amanhã teremos o lançamento do foguete no Fortnite. Está marcado ali que são 10h30 da manhã no horário PT e convertendo esse horário aqui para o horário de Brasília da 2h30 da tarde. Lá são 4 horas antes nesse horário PT. Então 2h30 da tarde, entre no Fortnite, olhe para o céu e veja o lançamento do foguete. Mas na própria mensagem diz, isso vai acontecer apenas uma vez. Blast Off, eu acho que significa mais ou menos decolagem, decolar. Ou seja, o foguete vai ser lançado 2h30 da tarde no horário de Brasília e vai acontecer apenas uma vez. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu vou ter que adiar tudo que eu vou ter que fazer amanhã e mudar o horário de muita coisa porque eu não posso perder isso. Desculpa, mas eu não posso perder isso. Eu tenho que gravar, eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho que, sei lá, fazer uma live nessa hora, não sei. Mas 2h30 da tarde vai acontecer alguma coisa e vai ser muito da louca. Vocês estavam me flodando bastante para falar sobre isso, principalmente porque nas TVs está tendo uma mensagem. Mas se você entrar no Fortnite, pelo menos eu entrei aqui no meu Fortnite, no Playstation 4, e não tem essa mensagem. Não tem essa mensagem nas notícias. Agora não sei se é porque meu Fortnite está em português, mas não tem a notícia, velho. No Nintendo Switch, agora eu tenho o Nintendo Switch e eu entrei lá. Aleatoriamente eu entrei de tarde para gravar uma gameplay e tinha essa mensagem do lançamento. E outra coisa, ontem, acho que foi ontem, um garoto chamado Jonah Reynolds, ele postou um vídeo no canal dele que ele encontrou um foguete caindo, caindo não, caído lá nas terras anárquicas. Se eu não me engano, durou, cadê, ó, o vídeo está aqui. Se liga. Se eu não me engano, durou apenas 20 minutos esse foguete caído lá nas terras anárquicas. Mas eu acho que é terras anárquicas, isso, anárquicas, 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 é nas terras anárquicas. Se liga, mano. A qualidade não está muito boa, mas tem um foguete caído ali, mano, está vendo? Deixa eu ver se tem qualidade, não, é 720 mesmo a melhor qualidade. Está vendo? Tem um foguete caído ali nas terras anárquicas e ficou, anárquicas, anárquicas, e ficou ali por 20 minutos. Depois foi removido do jogo. Não sei se voltou isso, se você correr lá nas terras anárquicas e ver isso de novo, por favor, me avise. E como eu fiquei praticamente o dia inteiro fora de casa, demorei para ver essas informações. Então peço desculpa pelo atraso em falar sobre isso. Quem me segue no Instagram sabe por que eu demorei para fazer esse vídeo. Mas é isso, manos. Amanhã, duas e meia da tarde, horário de Brasília, lançamento do foguete. Eu não sei se é um foguete, se é um míssil, mas vai ser lançado amanhã. Então pode ser que acabe o mundo, pode ser que exploda o Fortnite, pode ser que não sei. Vamos ver o que vai acontecer. As notícias aqui eu peguei informações no Fortnite Insider, site gringo, Fortnite Insider. Se você for nessa notícia aqui, tem um pequeno resuminho de uma teoria, eu acho que uma teoria da temporada 4, da temporada 5. E falando um pouco da temporada 4, desde o lançamento, desde a queda do meteoro, do meteorito. As paradas do blockbuster, do filmaço, do evento que teve, que era os bagulhos de super-heróis filmando. E as telas de carregamento, que eram cenas do filme e tal. Até uma teoriazinha sobre, aqui ó, o vazamento de áudios, falando que ia cair onde? Aqui fala que não tem lugar confirmado, mas que a teoria é que ia cair no lamaçal nebuloso e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma lida aqui, quem não entende muito em inglês, vai lá e traduz, beleza? Mas, créditos para esse garoto aqui, o Jonah Reynolds, que postou esse vidinho que eu estou pegando e mostrando aqui para vocês do foguete caído. Eu quero que vocês comentem o que vai acontecer depois que esse míssel, esse foguete, for lançado. Realmente ele vai atingir algum lugar do mapa ou ele vai ser lançado para fora do mapa do Fortnite, para fora da Terra? Quem sabe não vai atingir um outro planeta e vai acontecer outra coisa? Não sei. Quero que vocês comentem aí, quero ver os comentários mais legais, vou tentar responder todo mundo. Mas fiquem espertos aqui que qualquer mudança no horário, qualquer informação nova, vou tentar trazer o mais rápido possível para vocês, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo, eu confesso que eu estou bastante ansioso. Nossa, mano, meu Deus, como que esse Fortnite consegue mudar minha vida, né? Vou ter que mudar todas as coisas que eu vou ter que fazer só para poder ver esse lançamento. Então não esquece, sábado, dia 30 de junho, último dia do mês, 12h30 da tarde, horário de Brasília, lançamento do foguete barra míssil, barra coisa bizarra que vai explodir o mundo, não sei, a gente vai ver junto. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, se você não viu os vídeos que já saíram no canal hoje, saíram dois. Um do unboxing do Nintendo Switch e o outro jogando pela primeira vez o Fortnite no Nintendo Switch. Lá você vai ver a mensagem também que eu vi pela primeira vez, ok? Muito obrigado por assistir, valeu, falou e tchau.